a Defensoria Pública, em nome destas duas instituições, estendo os componentes das demais. A democracia, como expressão da vontade da maioria presente participante, só se impõe diante de nós, soberana e definitivamente, por meio da ação política. Não há outro caminho, não existem atalhos. Se ela nasce do voto, é pelo trabalho dos eleitos que ela frutifica. Faço esta afirmação na reabertura dos trabalhos legislativos deste ano por entender que hoje, mais que ontem, não haverá solução para os problemas que enfrentamos fora da política, da ação política, do trabalho dos agentes políticos. Senhoras deputadas, senhores deputados, os problemas dos tempos de agora, se graves e desafiantes, só serão afastados pela ação política firme e desinteressada na direção do que nos aponta o povo. Portanto, se de um lado temos a incompreensão a criminalizar a política, de outro temos os homens e mulheres de bem, buscando pela saída democrática as soluções. Assim, chegamos aos dias de hoje, tendo diante de nós o dever de nos afirmarmos e nos confirmarmos como políticos, como agentes políticos diante da sociedade. Representantes legitimados pelo voto, temos o desafio de romper a intolerância obscura com ainda mais trabalho, com dedicação redobrada e, sobretudo, com sensibilidade para compreender os anseios populares e traduzi-los em programas e ações do governo. Insisto nestas colocações para dizer que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, neste intrincado contexto, está fazendo a sua parte. E fazendo bem, com muito mais trabalho, com resultados que só orgulham a nossa gente e construindo um legado que honra a delegação que um dia recebemos de nossa gente. As reformas que implementamos, seja no campo administrativo, rompendo paradigmas como o do concurso público, seja no campo das inovações, com o aplicativo de telefonia móvel, que literalmente nos coloca nas mãos de cada um e de todos os cidadãos, são suficientes para confirmar minhas afirmativas. Mas avançamos ainda mais. Estamos fazendo da transparência de nossos atos uma condição natural, ao invés de obrigatória, garantindo acesso pelo nosso portal e pelos nossos canais de comunicação a todos os nossos atos, nossas sessões, nossas propostas e nossas decisões. Neste mandato, a Assembleia bateu sucessivos recordes de produção legislativa, confirmando que seus deputados trabalham cada vez mais e melhor para atender a população. O nosso empenho em mediar conflitos, em buscar solução para impasses, esteve presente no último ano em especial e estará nos acompanhando agora. O nosso compromisso em buscar soluções para os problemas, vamos traduzir em trabalho, fazendo com que nenhum projeto de lei deixe de ser votado de um ano para outro, como estamos fazendo. Negociar em busca do caminho do meio faz parte do nosso papel. E o fazemos com a mesma firmeza com que nos dedicamos também a cobrar, investigar, propor mudanças nas medidas e atitudes do Poder Executivo. Soberanos, harmônicos e interdependentes, os poderes sempre terão, no Legislativo, uma referência de ponderação e firmeza, principalmente na busca de resultados positivos em favor da sociedade. Sociedade esta que sempre poderá contar conosco para defendê-la, protegê-la e respeitá-la em seus valores, desejos e ideais. Reafirmo essas posições nesse início de ano Legislativo, levando em conta, inclusive, a disputa eleitoral que nos mobilizará a tensões e esforços daqui a pouco. Quero garantir a todos que, apesar da campanha e da sua relevância na definição de nosso futuro, a Assembleia Legislativa não reduzirá seu trabalho, não negligenciará de suas obrigações. E sempre que for necessário, redobrará seus esforços. Vamos trabalhar ainda mais. É como resumo o compromisso dos deputados estaduais nesta reabertura dos trabalhos. E é em nome deles que asseguro esta conduta, uma prova a mais de que entendemos os novos tempos, nos integramos a eles e vamos seguir em frente na direção que sempre o povo nos indicar. Portanto, continuaremos a nossa caminhada, nos adequando e agindo de acordo com os novos paradigmas e exigências de uma sociedade cada vez mais atenta, vigilante e exigente em relação aos seus representantes. A Assembleia Legislativa continuará sempre de portas abertas a todos os cidadãos e intensificará a aproximação com as instituições públicas, privadas e organizações da sociedade civil, buscando, através do diálogo permanente, aprimorar sua sublimação de legislar, de representar, de fiscalizar e de fazer a interlocução útil na busca de soluções dos problemas que se apresentarem ao longo da jornada. Encerro este pronunciamento na certeza de que não se reveste apenas de palavras-mãs, mas do compromisso de cada parlamentar com agentes urbano do processo. Consigo a todos os nossos servidores a compartilhar junto conosco do mesmo ideal de bem-servir a sociedade e rogo ao Criador que nos conceda coragem, a paciência e a sabedoria para tomarmos as decisões necessárias, oportunas e benéficas à nossa população. Unamos-nos neste propósito. Muito obrigado. Esta presidência, atendendo ao que dispõe o regimento interno desta Casa de Leis, solicita às bancadas o encaminhamento à mesa, na próxima sessão ordinária, de documento indicando os nomes dos respectivos líderes. E esta presidência também solicita aos senhores líderes, quando indicados, que façam, já a partir da próxima sessão ordinária, a indicação dos senhores deputados que deverão participar das diversas comissões permanentes desta Casa de Leis. Nada mais havendo a tratar, a presidência vai declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, solicita ao cerimonial que faça o registro de presença das autoridades ainda não mencionadas.